Bom dia, pessoal. Tudo bom? Já é fim do Argo. Estou aqui em Aparecida. Santuário da Fé, né? Aqui as obras aqui da Alassur. Onde você comprar os tecinhos baratos aqui, ó. Zilda. Tem a Zilda e tem essa outra senhora. Como é o nome? Amiela? Amiel. Amiel. Estão aqui as coisinhas dela aí, ó. E o preço mais camarada. Não tem errado. Só tem elas duas aqui. E é de frente pra obra, ó. Na parte sul. Entendeu? Então eu vou comprar os tecinhos aqui com ela. E deixo a dica pra vocês aí. Pra não ficar rodando aí à toa e procurando o que comprar. Aqui é a melhor opção que é mais barato, né? Então fica com Deus aí. Fica uma dica aí pra vocês aí. Eu vou levantar o tecinho pra poder. Vira e mexe aí. Eu vou dando dica pra vocês aí. E aqui é onde você vai almoçar, né? Eu vou filmar aí depois. Tem outras lojinhas também. Vem onde vende as santas parecidas com a original. Tchau!